A CIDADE NO BRASIL Então, quando eu cheguei no fim de semana alfa, meu desejo imediato foi ir embora. Eu passei a maior parte do tempo tentando evitar qualquer um que parecesse remotamente um líder. E... eu ficava no hall onde aconteceu tudo, tinha uma porta nos fundos e eu saia constantemente pela porta pra pegar um cigarro. E eu não fumava, eu só tinha que... ter um cigarro. Era tudo tão estranho e esquisito e eu realmente não queria estar lá. É, aquela foi minha reação imediata. Evitar líderes, fumar cigarros, evitar pessoas. Meu líder era muito alto, era muito bacana. Ele é meu amigo até hoje, mas naquela época eu não conhecia bem. E aí, no sábado de manhã, ele se aproximou de mim e disse... Posso orar por você? E eu disse não. E... ele disse... Ok. Ok. E assim, eu, sabe, resistia a ele e a tudo que viesse com ele. Aí... No dia seguinte, sabe, você tem que dar crédito a ele pela perseverança, porque ele se aproximou de mim de novo e disse com uma cara meio séria... É... Posso... posso orar por você? E eu disse... Ok. Se for para você parar de falar, eu acho que pode orar por mim. A primeira palavra que ele disse foi... Ele só disse... Senhor... Assim, com a cabeça inclinada... Ele, com certeza, tinha comido peixe defumado no café... Porque eu sentia aquele bafo de... De peixe... Que foi um péssimo começo. E... É... Ele disse... Senhor... É... Por favor, abençoe o Charlie com... Com o seu Espírito Santo. Enquanto ele orava, eu não quis fechar os olhos porque... Eu queria saber o que acontecia. Então eu fiquei olhando para ele, eu prestava atenção enquanto ele orava... E olhava para o pomo de Adão dele. Os olhos dele estavam fechados e eu ficava olhando para ele. Ele subia e descia. Então aquilo virou uma fixação. E aí eu me cansei de olhar aquilo. Ele continuou orando e eu olhei para o chão, olhei para o tapete. E o tapete era feio demais, como se fosse um tapete. Eu até imaginei que tivessem feito uma reunião sobre aquele tapete. E os retalhos e a grande discussão. Qual é o tapete mais feio que podemos ter? Então aquelas eram minhas preocupações. O pomo de Adão dele, o tapete e o cheiro forte de peixe. E... E... Eu não sabia exatamente da existência de nenhum Espírito Santo ou nada divino. Nada além dos meus pensamentos malucos e defesas. E... E aí... E aí afinal, depois que eu ouvi dizer amém, eu disse... Amém! Amém! Que alívio! E ele sorriu. Ele tinha um suspiro anasalado incrível. Então ele deu um longo e profundo suspiro anasalado. E eu fiquei aliviado por ele estar satisfeito. Ele... Passou para outra pessoa e eu fiquei com meus próprios pensamentos e tempo. E senti genuinamente uma sensação profunda, uma sensação notável de paz. Agora, se foi por isso ou se foi por eu ter sentido alívio por nada estranho ter acontecido, talvez Deus tenha me dado paz. Mas... Eu genuinamente senti paz. De tal forma que... Eu fui me sentar num canto e dobrei os braços. E meio que observei o resto da sessão com um sorriso largo na cara. E essa foi minha primeira experiência essencialmente. Ela foi... Cheia de experiências estranhas. Mas, no fim das contas, foi de paz. Quem é o Espírito Santo? Eu não sei quem é. Desculpe. Eu não sei. Espírito Santo. Isso é difícil, hein? Ah, é... É... Deus, Jesus e o Espírito Santo são a Trindade. Anjos? Eu não sei. Pra mim, é Deus. Eu acho que o Espírito Santo é diferente pra cada um. Não seria sua consciência? É... Eu não. É... Eu realmente não faço... É... Não, não. Eu não sei quem o Espírito Santo é. Tipo... Eu não sei. A terceira pessoa da Trindade. Ah... O Espírito Santo? Olha, eu nunca parei pra pensar sobre isso. Apesar de tudo que a tecnologia nos trouxe, não há nada como a natureza. Ela é impressionante, deslumbrante, revigorante. Durante a minha infância, eu não ouvi muito falar sobre o Espírito Santo. A única hora em que o Espírito Santo era mencionado era nas orações da escola, que sempre terminavam com as mesmas palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele parecia até alguma coisa secundária, no máximo algum tipo de força vaga sobrenatural, e no mínimo uma coisa estranha ou até uma certa aberração. Só que na Bíblia, o Espírito Santo não é uma força vaga, mas uma pessoa que se pode conhecer. Ele também não é um extra opcional. É principal e central. Não é uma invenção recente, tampouco. Ele estava presente desde o início. E tudo, todas as coisas, foram feitas por intermédio dEle. No princípio, era aquele que é a palavra. Era terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. A cada dia surgia uma nova criação, oceanos vastos, um céu vasto, a vegetação da terra. O Espírito de Deus, o Espírito Criador, fez do caos o cosmos, da desordem à ordem, da confusão à harmonia, da deformidade à beleza. O cosmos, as galáxias, o sol e a lua, e cada estrela, criaturas de todas as formas e tamanhos para nadar, voar e vagar pela terra. Depois, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, e lhes deu o sopro da vida. E Deus enviou o Espírito dEle a pessoas escolhidas para guiá-las, para dar a elas dons por determinados tempos e propósitos, para fazer a obra de Deus na terra. Deus encheu um homem chamado Bezalel com o Espírito dEle. Deu a ele o dom da criatividade e capacidade artística para manipular e forjar metais preciosos e pedras em arte, e fazer uma casa para o Senhor. O Espírito de Deus veio sobre Gideão, um homem fraco e inseguro, e ele se tornou um guerreiro corajoso que salvou o povo de Deus. Sansão, que foi feito prisioneiro, Deus enviou o Espírito dEle para lhe dar uma força extraordinária e romper as cordas que o amarravam. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dEle. As cordas em seus braços tornaram-se como fibra de linha queimada, e os laços caíram de suas mãos. Deus encheu outros com Seu Espírito para profetizar, para ser Seu porta-voz dando direção e esperança ao povo dEle. O Espírito veio sobre Isaías para levar boas-novas de esperança. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas-novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Sobre Ezequiel, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Através do poeta Joel, sabemos para quem é esta promessa e como vai acontecer. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Deus prometeu que Ele faria algo novo, não só para determinadas pessoas, em determinadas ocasiões, para determinadas tarefas, mas para todas as pessoas, independente de posição, idade, gênero, etnia, raça. E aí, com o nascimento de Deus, foi como se uma trombeta soasse. E todos ao redor do nascimento de Jesus foram cheios do Espírito Santo. Maria, a mãe de Jesus, Isabel, a prima de Maria, João Batista, e aí Jesus no batismo Dele. E o Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corpórea. Cheio do Espírito Santo, Ele começou a ensinar, curar os enfermos, proclamar liberdade aos cativos, curar os quebrantados de coração. Muitas vezes, o que acontece no Antigo Testamento de forma física, acontece no Novo Testamento de forma espiritual. Assim como Bezalel recebeu a habilidade para desenhar e executar o templo, o Espírito Santo sempre traz coisas novas às nossas vidas. Novas atitudes, novos desejos, novas formas de adoração, novas canções. Faça o que fizer no seu trabalho. O Espírito de Deus quer encher você de destreza, habilidade e criatividade. Como Gideão, Deus usa pessoas que se sentem fracas, inadequadas, despreparadas. Assim como o Espírito de Deus deu à sanção força física para romper as cadeias, hoje o Espírito Santo te traz liberdade para romper com hábitos, vícios, coisas que mantêm as pessoas espiritualmente presas. O Espírito Santo abranda nossos corações. Ele tira nossos corações de pedra e nos dá corações de carne. O Espírito Santo, que nos ajuda a romper com os maus hábitos, também incute em nós o desejo de amar o próximo e ajudar aqueles que necessitam, os pobres, os quebrantados de coração, os cativos. A experiência com o Espírito Santo não tem apenas a ver com o que nós sentimos, mas também com fazer a diferença no mundo. Ele pode usar você. Aos 21 anos, Jackie Pullinger embarcou no navio mais barato que conseguiu, com o maior número de escalas, e orou para saber onde desembarcar. Ela chegou em Hong Kong em 1966, onde a Revolução Cultural começava na China, e uma onda de refugiados estava prestes a cruzar as fronteiras com Hong Kong. Um número cada vez maior de pessoas chegava a um lugar chamado Wallet City, uma pequena área densamente povoada e sem leis. Jackie Pullinger passou quase meio século vivendo lá, trabalhando com prostitutas, viciados em heroína e integrantes de gangues. Numa pregação que fez de volta à Inglaterra, ela começou dizendo, Deus quer que tenhamos corações amolecidos e pés endurecidos. O problema é que muitos de nós temos corações endurecidos e pés amolecidos. Eu acho que um coração amolecido é… Eu não sei como explicar realmente, mas provavelmente é preciso pôr o seu ferido em ordem para que ele se torne amolecido. E é aí que você começa a perceber que o Filho de Deus teria morrido por você, mesmo que fosse a única pessoa. Os pés endurecidos servem para ir amá-los, para ir amá-los, para perseverar. Dois Stopです Através do poeta Joel, Deus prometeu que o Espírito Santo não estaria mais restrito a determinadas pessoas em determinadas ocasiões para determinados propósitos, mas que seria para todas as pessoas. Esta promessa não se realizou durante muitos e muitos anos, mas com o nascimento de Jesus, vemos um aumento notável na atividade do Espírito. Todos ao redor do nascimento de Jesus foram cheios do Espírito Santo. A Maria, mãe de Jesus, um anjo disse, E teve a prima de Maria, Isabel, mãe de João Batista. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. João Batista foi a primeira pessoa a fazer a ligação entre o Espírito Santo e Jesus. João respondeu a todos, Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O significado original da palavra batizar era inundar, emergir, submergir, banhar. E é isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer nos banhar, nos encher. Às vezes, eu me sinto como uma esponja seca. Uma daquelas esponjas que, quando estão bem secas, e mesmo quando você a põe na água, no início ela não absorve nenhuma água, porque está muito dura e áspera por fora. Mas se você deixar essa esponja na água, as beiradas começam a amolecer. E depois que as beiradas amolecem, a esponja pode absorver muito mais água. A esponja está na água, mas a água está na esponja. E quando você a levanta, a água literalmente derrama. É assim que devemos ser, cheios do Espírito Santo. O próprio Jesus foi completamente cheio do Espírito Santo. Quando Ele foi batizado por João no Rio Jordão, imediatamente o Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corpórea, como uma pomba. Numa sinagoga em sua cidade natal, Nazaré, Jesus leu as palavras de Isaías 61 e aplicou a si mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas-novas aos pobres. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Em outra ocasião, Jesus foi a uma festa judaica chamada Festa dos Tabernáculos. Milhares de judeus iam a Jerusalém celebrar a festa, agradecer a Deus por prover água no ano anterior e também orar para que fizesse a mesma coisa no ano vindouro. E durante a festa, Jesus previu a vinda do Espírito para todas as pessoas. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus ser glorificado representava ser crucificado e depois voltar à vida. Ele estava dizendo que as promessas de Jeremias e Ezequiel e outros não seriam cumpridas em um lugar, mas em uma pessoa, nele mesmo. Depois de Sua morte e ressurreição, enquanto comia com os discípulos, Jesus disse a eles, Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos confins da terra. E então eles esperaram, esperaram e esperaram, feito uma garrafa de champanhe que foi bem sacudida. E aí, finalmente, no dia de Pentecostes, a rolha saiu. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Algo sensacional e sobrenatural estava acontecendo, e como as pessoas não sabiam explicar, deram explicações naturais, como eles beberam muito vinho, estavam bêbados. E aí Pedro se levantou e disse, Deixem-me explicar-lhes o que houve. Estes homens não estão bêbados. Ainda são nove da manhã. Este é o Espírito Santo. Isto foi profetizado no Antigo Testamento. E Pedro citou o profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. E aí ele disse uma coisa muito mais incrível. Ele disse, Arrependam-se, e cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. A promessa do Pai, esta promessa de vida, de harmonia, de uma bela coroa em vez de cinzas, de criatividade, de novidade, de força, de liberdade, de compaixão, de unção, de águas vivas. O dom do Espírito Santo, que antes vinha para determinadas pessoas, em determinadas ocasiões, para determinados propósitos, agora é para vocês. O Papa João Paulo II disse, Quando eu era adolescente, eu me lembro de ter passado uma semana em um retiro cristão com meu melhor amigo Dave. Quando chegamos lá, todos fomos divididos em dois grupos com base na idade. E nós, obviamente, queríamos ficar no grupo dos mais velhos, era muito mais legal. Eles ficavam sentados no gramado falando sobre Deus, namoro e garotas, enquanto nós ficávamos dentro da casa, colorindo desenhos dos personagens do Antigo Testamento. Era muito chato. Enfim, na última noite, eu não consegui achar o Dave em lugar algum. E aí eu descobri que ele tinha se metido no grupo dos mais velhos, e um orava para o outro ser cheio do Espírito Santo. E quando terminaram a oração, eu consegui ver todos saindo, se abraçando, rindo, cantando. Algo sensacional e positivo tinha acontecido. Mas eu fiquei tão chateado, tão zangado por ter perdido aquilo. E para piorar a situação, a garota de quem eu gostava se recusou a segurar a minha mão. Até que em determinado momento, um dos estudantes se aproximou de mim e perguntou como eu estava. E sendo britânico, é claro que eu disse, bem, obrigado. E ele disse, mas eu posso orar por você? E eu respondi, sim, pode ser. E eu me lembro que ele fez uma oração bastante simples. Ele disse, obrigado, Senhor, por amar o Tobi. Por favor, o encha com o seu Espírito Santo, sua alegria e sua paz. E quase que imediatamente, eu comecei a sentir aquela sensação plena de amor, encher o meu corpo, o amor de Deus. E quanto mais eu esperava, mais aquele sentimento de amor e alegria cresciam. Tanto que um sorriso brotou no meu rosto, e aí eu comecei a rir. Eu não consigo descrever de outra maneira além dessa. Eu soube pela primeira vez na vida que Deus me amava. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu levantei e pulei na piscina na hora, todo vestido. Eu nasci na Hungria na década de 1980, e nessa época o país ainda estava sob o regime comunista. Isso queria dizer, em termos de fé, que ela não era motivo de conversa, nem no local de trabalho, nem nas escolas, nem em casa. E eu cresci com a noção de que pessoas religiosas eram iludidas, sem instrução ou não muito inteligentes. Com 20 anos, eu me mudei para a Inglaterra, e num domingo uma amiga me convidou para tomar um café. E foi muito legal, mas no fim ela disse, Eu vou à igreja agora. Você gostaria de ir comigo? Eu não estava com vontade de ir, mas aí eu pensei, Bom, eu não tenho mais nada para fazer. Se eu for e achar esquisito demais, eu vou embora. E para minha grande surpresa, o pregador aquela noite não parecia iludido ou sem educação. Na verdade, muitas coisas que ele disse fizeram muito sentido. E aquilo me confundiu muito, mas no fim da oração eles disseram, Se tiverem perguntas sobre qualquer destas coisas, procurem o Alfa. E foi o que eu fiz. Eu fui até o Alfa, assisti a todas as palestras, e debati sobre elas no meu grupinho. E eu devo dizer que eu era a pessoa mais cínica do grupo, e provavelmente a que tinha mais perguntas. E eu acho que fui bem agressiva na minha abordagem, Mas o que realmente me conquistou foi a imensa paciência e amor que tiveram e o tempo que dedicaram a responder todas as minhas perguntas. Eu voltei à igreja, mas naquela noite foi diferente, porque parecia que tudo aquilo era para mim. Os sermões, as orações, até os louvores. E no final da reunião, o pastor disse, Eu sinto que tem alguém aqui que está ferido. E eu soube naquela hora que era para mim, porque eu vinha me sentindo ferida há muito tempo. E eu não tive outra saída a não ser ir até a frente. E aí ele disse, Olá! Você poderia repetir esta oração no seu coração? E aí eu pensei comigo, Tudo bem, por que não? Então eu fechei os olhos e disse, Jesus, se você é real, entre na minha vida. E naquele momento, os músicos do louvor começaram a tocar uma música que ficava repetindo a frase, Há poder no nome de Jesus para quebrar todas as cadeias. E uma enorme onda de emoção tomou conta de mim e eu senti um enorme conforto em meu coração, como se Ele estivesse sendo curado. Eu nunca choro em público, mas eu não conseguia parar de soluçar. E eu acho que nem tive tempo de me sentir envergonhada por isso. Aí uma amiga se aproximou e veio orar por mim. E eu não sabia até aquela altura, mas agora eu sei que o que aconteceu é que eu fui inundada pelo Espírito Santo. Cada pessoa tem a sua experiência, mas esta é a maravilhosa promessa do Pai, que o dom do Espírito Santo não seria mais apenas para determinadas pessoas, em determinadas ocasiões, para determinados propósitos. Ela é para todos. Música 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 Música